Como eu falei para vocês, antes de encerrar, a gente foi dar uma palestra no passado, no colégio, em comandou Soares, no círculo gargastado, botou uma sala de aula que tinha uma média de idade, de 9, 10 anos de idade, um moleque de 12 anos chamou por isso de verme. Isso não era da bachada, isso não era daqui, isso é uma cultura importada. As comunidades controladas do Rio desde a década de 80, que por conta da corrida armamentista e do negócio do agente público com a bandidagem, aí eu estou falando, vai, do cara que pega o idiota, que pega o fuzil do traficante e vende um para o outro, o fuzil que depois vai matar ele, vai matar a família dele no rastro da Vila Vermelha. Eu estou falando daqueles caras que mantém o curral eleitoral e partem com a bandidagem, dos juízes embargadores, juízes embargadores que fazem aqueles abelos acordos para ficar rolando o processo, há de eterno, quando são grupos consolidados que operam maus policiais dentro da estrutura das polícias. Quem mata a maus policial dentro das polícias são as quadrilhas que estão operando dentro das polícias, não é o policial do bem. Só para ter esse. Pessoal, desculpe, eu sou do Tau de Nemissumanos, estou aqui, o naval sempre sabe que a gente está junto.